Agora, de Alenquer, um vídeo que nos mandou também João Baião. Ah, não posso. João Baião. O próprio? Eu não bando... A Cidade Natal. Ah, é mais uma aldeiazinha. É uma aldeia, é. Agora, este ano caprichei um bocadinho. Um beijinho à minha lurditas. Ih, está incrível. Foi grande. Ó João, isto já é uma divisão inteira. É quase, é quase. Isto é uma região, já não é aldeia nem Cidade Natal. O país Natal. O país, mas tem. Ih, está linda. Mas tem mais, isto ficou enorme. Temos mais, porque está à volta assim. Está demais. Eu adoro estes carroceizinhos. São tão giro. Este ano acrescentei mais alguns. Eu adoro estes bonequinhos assim a patinar. Tu deste-me uma destas. Vai tão giro. O nosso moinho. Aqui está o menino Jesus. Opa, está tão giro. Isto agora dá à volta. Aqui tem uma fonte com água. Está incrível, João. Está giro. Olha. Ai, que lindo o presépio. Estou queridinho. Eu, quando era pequenino, não fazia presépios. Os meus pais nunca faziam. Não. E é só o menino Jesus. Isto é musgo? Não. É? Não? Parece. Não, mas parece. É musgo, é. Aquilo ali é musgo. E tem muita coisinha. Este aqui é que não é. É um tapetinho. Este gosto. Foi este que tu me deste. Tenho igual. Os bonequinhos a patinar. Acho muito giro. Estão muito. E como é que fizeste a neve? É com algodão? É. Não. Não é bem algodão. É uma coisa que imita mesmo neve. Que se vende. Que giro. Está muito giro. Não. Não.